Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora da Glória. E eu, a professora Carol. E hoje vamos contar para vocês a história do peixinho arco-íris. Essa história desenvolve o nosso gosto pela leitura e instiga a nossa criatividade e o raciocínio lógico. Vamos para a contação? Lá, bem no fundo do mar, tinha um peixe lindo. Ele chamava a atenção. Todos os peixes pararam para admirar a beleza dele. Ele tinha a cor roxo, a cor amarela, a cor vermelha, a cor rosa, a cor verde, a cor laranja e a cor azul. E ele é chamado pelos peixes do fundo do mar, o peixinho arco-íris. Um dia ele estava nadando, nadando e encontrou com o peixinho azul. O peixinho azul viu aquele peixe lindo, colorido e resolveu chegar no peixe arco-íris. Olá, peixe arco-íris. Olá, peixinho azul. Você tem umas escamas tão bonitas e tão coloridas. Você podia me dar uma escama. Ela não vai te fazer falta. Você acha que eu vou dar uma escama minha colorida para você? Não, não, não. Claro que não. Você se acha, hein? O peixe azul ficou super triste. E o peixe arco-íris não percebeu o que ele tinha feito e ficou nadando, nadando, feliz. Até que passou o tempo e foi percebendo que ele passava num lugar e os peixinhos iam embora. E os peixes não queriam falar mais com ele. Aí ele foi ficando triste. E um dia ele estava nadando e encontrou a estrela do mar. E perguntou para ela, estrela do mar, o que está acontecendo? Os peixinhos não querem mais falar comigo. O peixe arco-íris, você não sabe? O povo, ele conhece tudo. Ele sabe de tudo no mar. Pergunta para ele. E eu ajo ele onde? Procurou na gruta. Ele sempre está lá. E o peixinho arco-íris foi. E procurou o povo, foi para a gruta e achou ele. Pô, senhor Pô, me ajude, por favor. Sabe o que está acontecendo? Os peixinhos não querem mais falar comigo. Não sei porquê. Senhor arco-íris, você não sabe? Você é um peixe belo, lindo. Todos os peixes querem ser coloridos como você. Mas você não divide sua beleza. Você não dá uma escala para seus amigos. Hum, agora que eu percebi, é isso mesmo. Eu tenho que ajudar, tenho que compartilhar com meus amigos, com minhas escamas. Vou fazer isso. Obrigada, senhor Pô. Boa sorte. E o peixinho arco-íris foi nadando, nadando e encontrou o peixinho azul. O peixinho azul percebeu que o peixe arco-íris estava diferente. Estava mais alegre e resolveu pedir mais uma vez. Olá, peixe arco-íris. Olá, peixinho azul. Você podia me dar uma escala sua? Eu dou sim. Oba! O peixe azul ficou tão, mas tão feliz que ele saiu nadando super rápido para avisar aos seus amigos. Seus amigos perceberam que ele estava diferente. Peixe azul, você parece estar diferente. Vocês perceberam? Eu consegui uma escama do peixe arco-íris. Sério? Nós também queremos? Ah, então vamos lá. O peixe arco-íris, ele dividiu essa escama com todos os amigos. E eles desfrutaram dessa amizade. Nadaram muito juntos. Bom, vocês viram, crianças? O peixe arco-íris, ele entendeu que ele tinha que dividir o que ele tinha de bom com os outros, para assim ele ter muitos amigos. Essa história nos ensina a importância de compartilhá-los para sermos todos felizes. E agora, crianças, vocês gostaram da história? Esperamos que sim. Façam um desenho mostrando qual foi o personagem que vocês mais gostaram. E mandem para a gente. Beijos, crianças, e até a próxima!